E aí E aí E aí E aí FANTOSCHE Nossa lembrou do trailer do Deathstrange 2 E FANTOSCHE Esquisito E aí 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 E aí, né? Ai, ai. Por isso que ele não foi lá ficar com a família nesse tempo nos últimos meses dele, gente. Os caras ainda estão com a rédea curta mesmo. E aí... E aí... E aí... Aí é foda, né, gente? E aí... E aí... E aí... O que você disse? O que você disse? O que você disse? É, eu resumo pra você aí, Gaffetto. Aqui ele só foi reportar só lá com os caras trouxas do Daidouji. Cara, o cara já com o pé na cova e os caras não deixando em paz aí. Pelo amor de Deus. Aliás, a titã você nem sabe, né? Manda um relógio pra Ticachan aí, gente. E aí... É quebra lá. Fala um pouquinho do lado mais doido aqui Fala aí. É... Fala nessa hora mesmo. mesmo, até amanhã, vangaram, ixi cadê o Anus, não pode ver a gente vocejando, ali ó, então, o que é que eu vou fazer? você está lá agora? aca-ne-san eu... adiós é isso, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que é um bom é? é isso? antes de ver, você conhece o anúncio que é o meu filho, né? é o seu filho Eu acho que a gente tem que me enviar aqui. Você sabe o que você sabe? Você percebe que você percebe? Eu acho que sim. Não sei se não, mas... Eu não sei se que alguém me enviaria. Eu acho que é o que você vê. Eu acho que é o que você vê. Entendi, entendi. 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 O que é? É uma reunião. Ah, vem essa mentirosa aí, ó. Eu conheço muito isso, né? É isso aí. Mas, desculpa, não é que você não tem o trabalho de Akane. Ah... Eu não tenho o trabalho de Akane. É isso aí. Eu acho que você não tem o limite de Akane. Então... Mas você não tem o trabalho de Akane. Não tem o trabalho de Akane. Não tem o trabalho de Akane. É isso aí. Se você procurar aqui, você vai te ver que é bem? Bem, que é bem, Akane? Mas... Como é que você faz isso? Então, é o caso de Akane. Esse momento é o caso de Akane. Se inscreva no canal e ative as minhas notícias. Você vai assinar os vídeos da internet. Você pode fazer o vídeo para mostrar para você. Você pode fazer um vídeo para fazer uma foto com uma foto ou para você. Você pode fazer uma foto aqui, e eu vou apelar o curso de Háuaia. Entendendo. O que foi a sua resposta? Não, não sei se você tem a sua... Eu estou pensando, mas você pode falar mais sobre isso. Você não pode falar de uma foto em Japão, não tem nada mais perto dele. Você não pode chegar até o YouTube. É assim. O que vai fazer, Katsuka? Bem, Tomi, tem uma achatada como o desafio da Bahia, do que você tem um alcance de barracuda? Ponto, comigo. Não é? O que é que o Baracuda está em torno da 5ª direita e apenas uma espécie de desigualdade. O que é que o Baracuda está em torno de um conjunto com o Baracuda. É isso aí. Hum? Não, isso é um bom pensamento. Eu também tive que usar a TV antes. E aí 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 É isso aí. Não pode ser que fosse o tempo. Não dá pra ver isso. Por isso. Você pode fazer um vídeo em um canal pra fazer uma rede. Mas eu acho que o resultado é normal. Eu acho que o resultado é o nosso fenômeno. Se você conseguir um impacto em uma ameaça, você pode ter o seu gás. É que eu sei. O que é que faz isso? Ah! Mas o que será que ele está pensando, velho? Hum, pior, né? Mas ela não ficou sabendo de um japonês peladão na praia, ó. Mas ele ficou sabendo através da polícia, né? Aquilo lá chamou a atenção, ele podia fazer de novo, né? O que é que ele ficou sabendo de novo, né? O que é que ele está pensando? Oh, certo, né? O que é que ele está pensando? O que é que ele está pensando? Não... O que é que ele está pensando? A galera se surpreende com tatuagem, não vai? Tá aí? Achei que ele ia ficar peladão de novo, pô. Ah, a tatuagem é foda, mas vai viralizar tanto assim, tá ligado? Vai fazer o teatro japonês, né? Ah, a tatuagem é foda. A tatuagem é foda. Ok, talvez se tiver alguém com ela, com a cana e fala, ó, tem um japonês procurar uma mãe japonesa, você é japonesa, né? Ah, a tatuagem é foda, 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 né? Tá desabafando, né? Ah, a tatuagem é foda, né? Ah, a tatuagem é foda, né? Ah, a tatuagem é foda, né? Traidora, ó. O cara é bom, gente, podia apresentar o programa do Ratinho. Então, vamos ver que pode viralizar, mas tem que colocar a legendinha. Se alguém tiver em contato com a Cane, ela fala, você não é japonesa? Olha esse vídeo desse japonês aqui ó Quando eu vim aqui, eu já tinha problemas, problemas, problemas Hum, é verdade Eu também gostei Obrigado, Casca Não, e isso daqui É muito divertido, ainda há muito tempo E? E? Vou ficar sozinho, velho? Tietchan disse que o vídeo vai demorar um pouco, acho que vou dar um mergulho. É, vai dar para fazer um monte de coisa, né? Nossa senhora! E? E? Não, não é? Deixe o pet do Zaza em paz, velho. É o Tortuga, né? É muito bom, né? É muito bom, não é? Ok, vou pegar. Ei, o que você está fazendo? Ei, o que você está fazendo? Não é que você está fazendo esse som? Isso é bizarro animal deles. Isso não dá para fazer nada. E eu não tenho nada que fazer. Mas aquele som você está sendo realizado? Não tem nada que encontrar. Não é? É converted como um genocidas. Ah, é o meu pé! Até quanto a sua face está feliz, né? Não fiz um pouco. Não parece que você está trabado. Pior que a gente tá sozinho, né? Caraca, mano. Só pra fingir assim quanto tempo demorava pra fazer os edits de cores? Nossa, desenterrou agora, hein? Cadê? Tinha um aqui, né? Que era em área top, né? Eita, nóis! Tortuga, deu o zubi de presente? Ah, obrigado, Henrique. Tão junto, velho. Mas sobre os edits de code lá, da época que fazia aquelas montagens lá, demorava muito. Porque tava aprendendo, né? Mexer com as paradas e naquela época nem tinha tutorial direito, velho. Então era meio que tentativa e erro, né? Então imagina. Então demorava muito, às vezes é... Dias. Tinha que aprender ainda várias coisas, tá vendo? Lembrando que o Sinks que inventou o Messi anão... Meu Deus, como que você lembra disso? Mas não inventei, não, né? Quer dizer... Não, não inventei, não. Peguei... Deve ter alguma ideia de algum lugar. Acho que já tinha o Messi anão, pô, pronto. Eu só coloquei um no vídeo. Nossa, cara, como que você lembra disso, mano? Pô, pena que o YouTube deletou aquele canal, né, velho? Não, pera, o quê? Tortuga fala, velho. É o mestre Kami, né, velho? Eu sou eu. Hum? Oi! Oh, shit. Ei, 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 ei. Kame no b... nem é e nanda que viram vergonha caralho para que porra é essa Aí, a ilha, velho Aí, ó, finalmente A ilha lá que viu no trailer, né, cara Pô, finalmente, cara, finalmente Hoje eu queria, meu objetivo era jogar até aparecer essa parte Olha lá, já mudou Mudou o negócio Cara, agora, velho Não, não levei susto, gente Foi zoeira, tipo, interpretação Como se fosse o Ichiban, entendeu Meu Deus, o Animal Crossing do... Ah, é De nossa, desgraça, velho Oxe, mano Ah, é verdade E aí, né Ó, Zaza não abriu live hoje, né Gachapin Gachapin Pera Esses bichos, eu acho que tem na vida real Porque eu tava com essa ideia de que eu já vi em algum lugar Eles fazem show, canta essas porra Teve lá Teve lá no show da virada do ano lá Que eles tavam cantando com Eles cantam, velho Acho que eles são famosos Mas esse é o nome deles mesmo, na vida real? Que isso? Que isso? O que? É, excuse-me É, eu me enriquei algo maluco Eu te perdi uma coisa O que eu soube aqui Que isso é o mesmo Caralho, que foda É verdade? Eu sou Matayoshi Eu sou o cliente do Don Do Go Toon Ele é Don Do Go Toon Eu sou meu companheiro Eu sou meu Obrigado, Kasuga O vermelho parece um melocotão mesmo. 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 Ah, o vermelho parece um melocotão mesmo. Ah, o Kamekichi também está. Ah, o Kamekichi também está. É assim. Ah, o Kamekichi também está. Ah, o Kamekichi também está. A verdadeira não é visitante, né? Ele foi sequestrado, né? Pelos monstros. É o dia. A noite é a noite. Agora, vamos lá para este mar. Por favor, Kamekichi. Sim, obrigado. Hoje vamos alcançar! É a partir do lado do Kinoco, é uma ferramenta! É uma ferramenta! É uma ferramenta! Que viagem essa novela! Esse aqui, os caras, acho que foi muito além, né? Acho que desmaiei depois da festa. Cara, que noite! Ah, o que está rolando com a Titian e os outros? Estão me esperando. É melhor eu telefonar. Será que tem sinal? Ah, foi o jeito, hein? Ah, ei! Chiban! Nossa, esse layout aqui, hein? Rapaz, nostalgias! Ó! O que está rolando? Titian! Oi! Foi mal! Aconteceu muita coisa! Para resumir, agora estou em um resort chamado Ilha Dundoko. Esse tipo de conteúdo deve ser bem popular no Japão, né? Ah, cara! Esse negócio de... Que nem Kamurocho tem lá o seu mascote. É... Aqui tem muito, né? Cidades, assim, às vezes, para atrair turistas. Sei lá, mascote. Até a polícia tem mascote. Tudo tem mascote, hein? Ahn... Ele é o quê? Você não está falando nada com nada. Eu sei. Só queria te avisar que vai levar um pouquinho de tempo para eu voltar. Ah, tá bom. Sem problema. Também vou precisar de mais uns dias para terminar de editar o vídeo. Caraca. Ah, vai... Não pensei que demorasse tanto. Quer dizer... A gente quer que o vídeo seja um sucesso na internet, né? Então vai precisar de uma ótima edição para deixar ele bacana e divulgar. Enfim, não precisa se sentir mal por relaxar um pouco. Ahn... Como que era o nome mesmo? Ilha Dundoko. Eu entro em contato quando terminar. Ok. Ele vai botar os memes, né? Bom, acho que ela vai levar mais alguns dias para terminar. Então eu vou com calma explorar a ilha por enquanto. Bora então, gente! Isso aqui promete também, né? Consumir horas e horas aí. Eita! O lugar é mesmo um lixão. Agora... Faz bem mais sentido. Mas fiquei com pena dessa turma da ilha também. Queria retribuir a espiritualidade. Talvez eu possa dar um jeito nesse lixo. Bora tirar o cheque! Opa! Vai para onde eu começo? Eu nunca lidei com tanto intune na vida. Não quero piorar as coisas. Oxe! Pode não ser aquele jeito, mas é o meu jeito. É o jeito lixeiro de ser limpando a base da porra. Você pode usar para acabar com o lixo. Segure o bastão da pancada e segurar golpe amplo. Meu Deus! Segure... Pode se virar um golpe amplo à sua frente. Perfeito para limpar um monte de lixo. Bora maltratar o chat! Ó! Cadê o bagulho de segurar aqui? Ah, tá! Limpando o lixo na porrada, gente! Muito bom! Porra! Ah! Tem que ficar perdida! Ná, Kassuga-san! Bom dia! Bom dia! Uau! Olha muito bonito! Amor que não favoreceria. O que öncesselleria? eu tô aqui no meu efe efe categuava cara me gasto agora na coitura tudo a gente lá selvagem E lá vem os piratinhos. Limpiratas. 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 Limpiras. Limpiratas. Limpiratas. Ok. Achei que ia bater em todos, né? Fim... Fim... Não há nada de fazer. Não há nada. Não há nada de fazer. Além disso, não há nada de estar aqui. 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 O que? Você disse que você estava aqui. Você está sendo um lugar em uma grande resorte. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Tchau, tchau. Cara, eu descobri onde está a mãe do It. Acabei de descobrir. Tá bom, eu disse que ia ajudar a restaurar esse lugar, mas... Você tem algum objetivo em mente? Objetivo? É, acho que seria mais fácil ajudar se vocês tivessem uma visão clara do que querem. Em vez de tentar restaurar tudo sem um plano, sabe? Ó, caça. Então, eu vou falar pra vocês, mano. A mãe do It é o bicho vermelho ali, o Muku. Porque o nome dela é Akane, né? Tipo, Aka, vermelho. E o bicho é vermelho. E tipo, aqui, ó. Ninguém acha ela porque tava escondido nessa ilha que ninguém vem. Pronto. Já era. Já era. O lugar perfeito pra se esconder, velho. O lugar perfeito pra se esconder, mano. Já era. Matei já o bagulho. Já era. Acabou. O primeiro seria, né? Não, mas é o vermelho. Akane é o nome dela, Bruno. Você que manja aí de Nihongo, ó. Não pode ser o verde, gente. Por causa do nome dela, entendeu? Tipo, tava a dica. Desvendei, mano. Desvendei. Já era. Já era. Aí ela vai ficar vendo ele de perto pra ver se ele é um bom rapaz mesmo. Por isso que ela não vai se revelar agora, entendeu? Ela vai ver de perto, assim, o caráter do It. Talvez pode confiar nele, velho. Na verdade, eu tenho um sonho. E lembra que, tipo, ela tinha outros filhos? Aí, ó. O filho aí. Aí o bicho verde, o gachapim lá. Outro filho dela também. Tudo irmão do It. Família reunida. Pronto. Ah, eles vão construir a casa aí e vão morar aí pra sempre agora. Aí o Kirill vai trazer a galera do orfanato aí também. E vai todo mundo viver aqui. Aí acaba, Yakuza. Todo mundo feliz pra sempre. Quer dizer, menos o Kirill, né? No caso. E porra. Okima e chanel. Mire nas estrelas. Obtenha financiamento para construir o resort e 5 estrelas em seus sonhos. O que é isso? Um grupo chamado Associação de Resorts e Turismo. O apoio governamental está coordenando essa campanha. Contanto que você satisfaça os critérios, a associação oferece um financiamento. Pô, isso é bem o que você precisava agora, né? Então o que precisamos fazer? Bem, algumas coisas na verdade, mas os dois principais critérios são popularidade e satisfação. O que sim fica pra gente? Bom, a popularidade é bem o que se espera. Fazer as pessoas gostarem da ilha. Quanto mais popular ela for, mais visitantes vamos receber. E se nossa ilha for popular o bastante, vamos ficar conhecidos por aí. Satisfação é a medida quantitativa que representa o quanto a ilha agrada aos nossos visitantes. Podemos construir instalações e equipar a ilha pra melhorar a satisfação geral. Se ela estiver baixa demais, de algum jeito teremos o reconhecimento da associação. Se a popularidade e a satisfação foram em altas, o bastante passamos na avaliação e recebemos o financiamento. É assim que funciona? Não fazia ideia. A associação avalia os resorts com 1 a 5 estrelas, sendo que 5 estrelas é a avaliação mais alta. Algum dia eu adoraria que a ilha Dundoku também se tornasse um resort 5 estrelas. Hum, tá, a gente só tem que se esforçar e mirar nas 5 estrelas, ok. Quantas estrelas vocês tem no momento? Zero. É, né? Ai, ai, eles tinham uma lata. 5 latas, pontuação máxima pra lugar lixo. Naturalmente, ainda nem fomos reconhecidos. É, eu devia ter imaginado. Vamos tentar conseguir uma estrela por enquanto. O que vai ser preciso pra chegar lá? Isso aqui, acho. Tá aí, gente. Novo minigame aí, acho que de empresinha se pá, né? Vamos cuidar de um... Criar um resort. Beleza, hora de dar uma turbinada na popularidade e satisfação. Uma estrela. Aí, vamos nós. Eba! Bora do Dundoku! Então, se a gente quer ganhar popularidade e aumentar a satisfação, é só construir e instalar coisas, né? Isso aí. Mas não tem muito nessa ilha, além de lixo e tal. E nem tem o dinheiro, muito menos uma namorada. Ué? O que que tem a veta? Isso é totalmente relevante. Se a gente não tem dinheiro pra comprar mobília, é só fazer ela por conta própria. Bastante madeira e pedra. Então, que tal usar esses materiais pra criar algo novo? Ah, é. Ah, é. Falando em materiais, quando eu tava limpando e separando o lixo, encontrei umas partes que podem ser úteis. Ah, eu não era o Gabriel, que nunca tinha visto o Yakuza e queria ver o que que as loucuras que tem no jogo. Então, acabamos de chegar em uma nova loucura aqui. Acho que dá pra fazer ainda mais coisas com isso. E utilizar lixo como material pra criar novas mobílias? Que ecológico! É tão sustentável! Eu sou bom em projetos de montagem, sabe? Vamos fazer isso. Legal! Vamos catar os materiais. A praia ali tem umas coisas que podem ser usadas de material. Vem comigo que eu te mostro. Cara, esse jogo, mano. Ah, bambu roxo. Vamos começar com madeira e pedra. As que tiverem essa aparência podem ser quebradas com bastão. Procure pedras e árvores nessa área e desmanche elas. Depois me traga cinco toras de madeira e cinco pedras. Enquanto isso, vou preparar o necessário pra começar o projeto. Quando acabar de juntar o material, venha me ver no estante de montagem direta. E ache uma namorada pra mim também. Brincadeirinha. Ih, caralho. Mano, isso aqui vai ser bom demais, gente. Tá. Com seu taco de confiança, você pode detonar pilhas de lixo. Ai, eu de rocha. Coletar recursos de montagem direta. Filhas de lixo, contém pano, ferro, plástico, vidro, semicondutores. Ai, a gente não precisa de semicondutores lá pra levar pro outro cara lá do aspirador gigante. Naturalmente, você pode coletar madeira de árvores e pedras de rocha. Esse recurso aparece diariamente. Então, não se esqueça de aproveitar. Ai, ai. Ai, tá aí, gente. Agora, o novo minigame maluco. Que é um jogo dentro do jogo, né? Esse aqui deve ser o que vai consumir a hora pra caralho. Pera. Ah, tem que puxar o taco aqui, né? O layout do bagulhinho ali apareceu um PNG numa pedra ali, velho. Ai, caralho. Acho que juntei o bastante pra começar. Tenho que voltar até o Matayoshi-san. Terminar aqui, né? Ah, é devastação aqui, ó. Da natureza, velho. Caramba, ele é grande, velho. Vocês estão vendo ali no minimapu? Agora vai ter o game de sobrevivência aqui, velho. Ah, tem bastante lixo lá também. Que porra é essa aqui? Mas que diabo é isso aqui, mano? Aí está você, casca-san. Me trouxe alguma namorada. Ah, que tá perto de um tempo. Obrigado. Obrigado. Esse lixo eu também tinha... Caralho. Eu já... Namoradinha agora é foda. Mas eu tenho um aplicativo bom pra você. Vou dar o seu celular aí que eu vou te cadastrar aqui. Achamos o Kaique. Eu nunca fiz isso antes. Não tem problema. É bem simples. Acho melhor você mesmo tentar do que aprender só observando. Primeiro vamos tentar fazer alguma coisa. Você pode usar materiais que coletam pra criar as próprias bombilhas. Ao criar móveis você ganha experiência de construção e aumenta o seu talento pra construir. É possível ganhar mais experiência de construção e fabricar um móvel novo pela primeira vez. Quanto maior o talento pra construir, mais tipos de móveis poderá criar. Em outras palavras, só se dedicar. Caralho, já faz o... Privadinha, né? No chão, velho. Pô, esse aqui é bom, mano. Pra soltar um barrão. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma privadinha no chão, velho. Chama Bacia Turca. Cara, no Brasil não existe, né? É isso, né, cara? Mó doido. Ai, cara, na moral, velho. Ah, tá. Existe balde. Entendi. Então, não sei pra que que ele cortou a madeira, mas tá bom. Fica pra fazer o suporte ali pra poder trabalhar melhor no local, né? Perfeito. Nem acredito que essa é a sua primeira montagem direta na vida. Você é muito talentoso com as mãos, Casca-san. Agora, vamos instalar a sua criação na ilha. Ela pode ser movida ou removida depois. Então, não se preocupe muito com onde colocar no momento. Basta posicionar naquela área espaçosa ali. Agora, tente colocá-la aqui. Decorando a ilha. Olha só, o exemplo top. Selecione imobilias e itens de decoração. Diretamente do seu inventário. Apertando o Y, aperte... O que mais você decorar, enriquecer ainda, mais ela se tornar popular e satisfatória. Então tá, né? Imobilias tem as seguintes categorias. Móveis. Móveis exteriores. E tapetes. E roupas usadas. Ó. Chapéu. Tá, mas... Nossa. O FPS fica esquisito, né? Eu vou colocar isso aqui só pra tirar depois, né? Porque... Acabei no meio aqui. Porra. Ai, ai. A gente tá começando a entender. Se a gente quer criar e colocar itens por aí, os hóspedes vão ficar mais satisfeitos com a ilha. Ela ficará mais popular. Exatamente. Quanto mais coisas estivermos a oferecer, mais satisfatória e popular será a ilha. Mas... Vamos precisar de muito mais materiais. Ai, ai. Assim que cumprimos os critérios de satisfação e popularidade, a associação mandará alguém no comitê de inspeção de resorts pra realizar uma avaliação. Se a gente passar o resort, vai de zero a uma estrela. Isso. Olha, essas são as condições específicas que se estabeleceu pelo comitê de inspeção para o resort de uma estrela. Hum. Ok. Limpar a área, limpar a grande árvore, limpar uma área. O que significa isso? Exatamente o que parece. Você tira o lixo, os entornos de uma área, para as pessoas poderem andar por ela. Por exemplo, tá vendo todo o lixo naquela área? Ela já tá há tanto tempo ali que contaminou o solo e tá cheirando a podre. Não podemos colocar nada ali desse jeito. A única coisa que dá pra fazer é tirando devagar todo o lixo da área. Fazer serviço de construção, limpar o solo. Mas depois que ela estiver limpa, vamos poder colocar coisas e usar o local do jeito que quisermos. Tá, mas quem vai fazer todo o serviço de construção? Olha, tinha um artesão chamado Kenzo, que morava aqui. Aí ele foi embora, quando ficou sem trabalho. Vou entrar em contato, perguntando se ele pode voltar. Mas Kenzo Sam vai aonde tem dinheiro. Então vamos precisar juntar uma quantia generosa até lá. Tudo depende de dinheiro, né? Acho que posso tirar do meu bolso. Ih, só um segundo. Você tá falando de dólares? Yenes? Moeda virtual? Porque o único dinheiro aceito aqui são doco pratas. Ah, tá de brinks. Isso é dinheiro de verdade? De verdade, verdadeira. A moeda oficial da ilha do Dondô. Mas imagino que não tenha nada com você. Tem, cascação? Toma. Pega aqui. Não ajuda nada se você ficar liso. Cara, isso... É que nem aqui, né? Aqui o que serve é... Aqui a moeda é o localê, né? Aqui é o que vale. Ai, ai. Se tiver doco pratas, você pode fazer pedidos para o Kenzo Sam. Ou comprar os materiais ou mobílias que precisar na minha loja. Ah, Matayoshi... Ah, não. O que é? Matayoshi, ah. É... Tem uma sessão de ofertas diárias lá. Então volte sempre e confira as promoções do dia. Cara, eu vou ajudar o cara e tem que comprar na loja dele, mano. É as lógicas de videogame, né? O mundo acabando, tá ligado? E as galera vendendo as coisas, tá ligado? Você mais precisa lá para salvar eles mesmo. Né? Matayoshi, ah. É o armazém em geral, exclusivo da ilha do Dondô. Aqui você pode comprar mobílias e vender itens especializados para o dono da loja. Olha só. É foda, né? Além disso, a mobília que o Kazuga já fabricou anteriormente também pode ser comprada aqui. E tem a mobília exclusiva da loja lá. Só pode ser comprada aqui. O inventário ampliará à medida que a classe de resort da ilha do Dondô subir. Na liquidação diária, seleções diferentes de mobílias são oferecidas com desconto. Casionalmente, a seleção pode incluir mobílias raras. Então não deixe de conferir. Conforme a ilha se desenvolve, você pode desbloquear instalações especiais, como o galinheiro, por meio da mobília exclusiva da Matayoshiá. Após posicionar as instalações, você poderá começar a coletar itens de áreas especializadas que aparecerá perto da loja. No dia seguinte, aproveita e... Tá. Seria ótimo se tudo fosse de graça aqui, mas isso deixaria a economia da ilha em frangares. Olha lá, olha lá. Tranquilo. Eu entendo. Posso conseguir o dinheiro sozinho. Mas como eu faço isso? Se bem que aí, quando eu tiver top, a gente vai ganhar uma grana, eu acho, mas... Aí o cara vai ganhar também, né? No caso, safado. Pra caramba. Além de ter a loja dele. A melhor forma é ajudar com as diárias Dondô. Tarefas de rotinas da ilha, além do conjunto de solicitações que chegam na caixa de sugestões. Completar esse pedido, a ilha recebe grande quantidade de Doku pratas. Pense nisso como um tipo de bico. Pra fazer qualquer transação, se precisar da moeda lá. Ok. Você também pode ganhar doco prazo com a venda de imobília indesejada. Ou especialidades através do serviço de compra. O que dá pra ser isso? Essas tais especialidades. Qualquer coisa que você colher ou coleta na ilha, tipo cogumel, mariscos e até peixes e insetos. Tudo isso deve ser vendido no doco pratas. É por doco prazo. Se você coletar várias especialidades, ficaremos famosos. Não sabe o que isso significa? Mais popularidade. Então pegue tudo que puder. Aí ó, a parte da Animal Crossing. Ai, ai. Tá. Não, tem que pegar as coisas esquisitas aí. Vai divertido, na real. Pegar inseto, pescar. Lembra da minha infância. Aposto que tem muita coisa pra coletar, considerando toda a natureza dessa ilha. Então espero que você aproveite. Toma. Tá um pouco desgastado, mas agora você tem um arpão. Uma rede de inseto. Tente trocar pelo seu bastão para usar. Olha aí. Foda, hein? Meu Deus. Beleza, então só tem que livrar do lixo, juntar materiais, coletar. Cara, fazer tudo. Isso aí. É um prazer. E ele fica lá, na lojinha dele, né? Porra, mano. Aí ficou um negócio aqui, cara. Ai, caraca. Vi um decoração mobília na montagem direta. É, mas já não fiz isso. Nossa, esse EPS aqui esquisito é foda. Tentar criar mais alguma coisa. Tentar seguir ali, ó, a parada. Nossa, já tem um monte de coisa. Estátua de... Hack. Conjunto de cortar dedo, daí a... Ai, velho. Na moral, mano. Caixa de papelão, né? Faz com madeira. E... Isso aqui vai precisar de parafuso. Placa de cabine de informação. Cara, tem um monte de coisa aqui que não faz sentido nenhum, mano. Regador. Cara, pior que dá fazer isso aqui, né? Vamos fazer. Pronto. Agora, quem vacilar com a gente aqui, a gente corta fora o dedo. Tá, mas a gente vai precisar colocar alguma coisa, né? Algum lugar, velho. Fazer uma caixa de papelão. Por quê? Sei lá, tá? Beleza. Beleza. Agora a gente tem... Tem, ó... Caixa de papelão. Vou fazer ali também... Cadê? A casa aqui, ó. Do Chaves. Tá, beleza. Beleza. Dá para colocar em cima do barril? Aí é foda, hein? Não faz sentido nenhum esses negócios. Colocar uma rota. Dá para a gente fazer um caminhãozinho, né? Cara, mas nossa... O FPS fica muito ruim, né? Quando a gente vai mexer aqui, velho. Tá, ganho mais dinheirinho. Agora pegar três peixes. Ah, acho que o bagulho está para cá. Olha esse treco aqui, mano. Caralho. Inseto vermelho de Dondoko. Cara, mas que diabo é isso, mano? Cadê? Não tinha um colorido, velho? Para cá? Será que ele está lá, hein? Acho que deve valer mais aqui. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Tá lá. Acho que os caras não estão com muita... Não estão com a criatividade muito alta aqui, não. Vou fazer só um... Sei lá o que é isso aí. Ah, tem borboleta. Número 52. Ixi, Maria. Vai ter... Né? Vai ter coisa para caramba, velho. Tá, essa garrafa aqui. Você obteve uma receita de montagem de trilha de café preto. Ok, né? Ai, que diabo é aquilo, velho? Mosquito. Aê. Tá, vamos tentar pescar, gente? Opa, tem outra braboleta ali. Ah, é uma mariposa. Ah, é uma mariposa. Coral. Nossa, já vi que vai ter coisa para caramba para a gente pegar essas caixas aqui. Hum... Que a gente tem limite ali na mochila, né? Entendi. Aí depois eu acho que eu vou acabar vendendo, né? Mas eu vou deixar aí. Camarão. Pior que a saga e a Fusaz já teve o logro de pescar mais legal, né? Isso aqui é, né? Nossa Senhora. Tô vendo que fazer no... Talvez no teclado e mouse seja melhor, né? Ah, é. É meu pai esse aqui, hein, mano? Pô, cadê pegar com varinha e tudo, né? Esse aqui é tosco, pô. Será que não vai ter um sistema de pesca, não? Com vara e tudo mais? É, achei tosco, velho. Porra, mano. Pior que, tipo assim, eles já tiveram vários modos de pescar e melhor, esquece, né? Pescar com var, pescar até mergulhando. Pô, podia mergulhar, né? Que nem no 6, velho. Que nem no Animal Crossing mesmo. É bem legalzinho pescar lá, tá? Pescar com arpão é tosco, mano. Converso com gatiapim. Pior que eles nem estão aparecendo ali no... No minimapa, velho. Como que eu sabia que tão se... Hum, não quer pegar na vara, não. Quer pescar com a vara, ó. Ó, a garrafa pet. Isso aí precisava pra fazer a boneca lá, né? Ok, né? Encontrou um manual de motocicleta com uma garrafa. Tá bom, né? Praia Muku, ué. Opa. Nossa. Lucano prateado. Ah, aqui, ó. Safado aí. Caralho, velho. Pega. Ai, ai. Pô, pior que, cara... Achei que ia morar nessa ilha aqui por muito tempo, mas não sei. Acho que o... A parte que, pelo menos, pegar a coisa... Deu uma desanimada, o... O da pesca. Achei que ia ficar mó tempão pescando, tá? Mas achei... É, só isso aqui é muito tosco, mano. É, por enquanto eu tô achando mesmo, é. Achei que isso aqui ia ser muito foda, velho. Mas... Perdão, viu? Vamos ver. Vamos ver, né? Mas a pesca já me desanimou bastante, velho. Seja sincero. Só que, mano, não é como se fosse a primeira vez que eles colocassem alguma mecânica de pesca, né? Os caras sabem fazer as mecânicas da hora. Obrigado. Ai, ai. É, o... Pô, a do seis foi um absurdo. Podia fazer, né? O sistema de pesca do seis aqui. Eu sei. Dá muito mais trabalho, né? Mas... Pô. Esse aqui é tosco. Acho que é o pior. Que eu já vi. Eu falo na série aqui, né? Até aquele lá que... Que é na rua lá, que tem que apertar na hora certa. Acho que é menos pior. Que lá é ridículo também, né? É menos pior. Pelo menos é com a vara ali, tá? Triste. Tô triste. Mas... Vamos lá conversar com o Muko aqui. A ilha do Doku fica bem escura de noite. Então pode ser perigoso andar por aí tão tarde. Mas eu gosto bastante. É bem fresquinha. A falta de barulho é relaxante. Mas, claro, eu também adoro a ilha do Doku durante o dia. Ok. Talvez eles não quiserem exagerar pra colocar muita mecânica assim doida, velho. Pra focar mais na criação dos bagulhos aqui. Mas, sei lá. Podia ter um... Um jeito se você quisesse pular as animações da Pesca Nino 6 lá. É, não sei. Ah, porra. Triste. Eu não sei onde tá... Onde fica o gato chapim, velho. Que safado. Eu nem vi onde a gente tava quando eu fui pra ilha... Ah, aqui é... É, praia, praça. Caralho, tamanho do bicho. Talvez assim, a parte legal... Esse aqui é igual o... Do Animal Crossing, né? Pegar com a redinha. Aí fica legal, né? Construir ponte. Ah, pra acessar outras partes. Entendi. É, não sei, né? Se vai ter algum outro modo. Aqui é pra onde a gente tava. O que será que tá, mano? Só falta aí pra fazer as diárias, velho. Cadê esse picho lazareto, velho? Será que tem alguma parte que a gente não pode acessar ainda? Aí teria que... Opa. Tem uns cogumelo ali, ó. Cogumelo tóxico. Tá. Afinal de tarde, não tem muita luz nessa aí. Então vai ficar bem escuro à noite. Não quero me perder. Então é melhor voltar até o... Matayoshi. Ih, rapaz. Vem ver de volta. O que você tá achando? É, é um lugar legal. Tem tanta natureza por onde quer que a gente olhe. Quando todo mundo... Quando todo o lixo for tirado, a ilha vai se tornar um resort de sucesso. Fico feliz. Algumas das pontes nessa ilha podem estar quebradas. Mas tem muitos outros pontos legais pra visitar. Eu quero muito conhecer eles, aliás. O que fez o dia todo? Matayoshi-san? Fui porra nenhuma, né? Ah, tava ocupado preparando uma coisa pra você. Um presente? Esse aí já tava aí, pô. Cara, uma casa inteira. Tem certeza? Mais certeza do que nunca. Agradeço muito por sua ajuda. E você só fez... Você só fez a ajuda desde que chegou aqui. Por favor, aceite esse presente. Cara, primeira vez que o It tem uma casa dele mesmo, né? Desculpa por estar um pouco detonado. Mas é a melhor propriedade nessa ilha até então. Cara, tá completamente vazia. Fica à vontade pra colocar o que quiser aí dentro. Decore com seus móveis preferidos. Ou só vá amontoando tudo que... Do jeito que achar melhor. Quanto mais decorar o lugar, mais cara de lá ela fica. E não tem nada melhor do que se sentir em casa. Dá pra relaxar e se recuperar de um longo dia de trabalho. Nossa, valeu mesmo? Sério? Acho que vou aceitar a proposta de deixar isso aqui com a minha cara. Olha aí, gente. É uma casa. Também tive problemas pra preparar... Problemas pra preparar essa volta pro Havaí. Os arranjos não vão ficar prontos até amanhã. Até amanhã? Depois de amanhã? Nossa, desculpa pelo inconveniente. Ainda mais estando tão ocupado. Cara, a gente foi sequestrado mesmo, velho. Ah, imagina. Não tem muito o que fazer de qualquer jeito. Só me avisar quando estiver tudo pronto. Enquanto isso, vou aproveitar pra dar uma dormida nessa casa. Desculpa por toda a confusão. Ó, tem uma coisa pra você. Pegue isso. Luz noturna. Que isso? Olha. Uma luz pra te ajudar a explorar a noite. A ilha é cheia de natureza. Então fica tudo escuro bem cedo. Isso vai ajudar a iluminar seu caminho. Mesmo que só um pouco. Só um aviso. Se você ficar até tarde explorando, pode se sentir exausto no dia seguinte. Se estiver cansado, é uma boa ideia voltar cedo pra casa e descansar. É isso aí, gente. Eu sonhei da casa própria, velho. Ô, louco. Olha que top dentro. Achei que era mó podre. Então essa é a minha nova casa. Não tem nada aqui, mas é legal ter esse espaço. Vou encher esse lugar com todo tipo de coisa que faça eu me sentir totalmente em casa. Olha aí, ó. Mobiliar interior da residência do Cássica vai melhorar a habitabilidade dela. Conforme a habitabilidade aumentar, ela vai ter mais vida, dificultando que inimigos ou derrotem. Quanto mais habitabilidade, melhor estar no dia seguinte. Quando o Cássica estiver em plena forma, ele poderá juntar mais recursos. Observe que quando ficar com os RPV, você vai gastar doco pratas pra voltar, tio. Tá aí, gente. Ué? Cara, parece ser o primeiro lugar que eu morei quando eu fui morar sozinho aqui no Japão. Só tinha o futon e uma mesinha também. E uma panela de arroz. Encerre o dia verificando o calendário em sua casa e indo pra cama. Quanto mais tarde você for pra cama, menos vida vai recuperar. Se sua vida não estiver em bom estado, considera encerrar o dia mais cedo. É, mano. Até uma nostalgia, velho. Mas era uma kitnet, né? Não era uma casona, assim. Se bem que isso aqui é praticamente um kitnet. Só que mais espaçosa, né? Olha lá. Como faz pra dormir? Oxi. Ah, tem que ser no calendário. Será por hoje? Falou, Gabriel. Boa noite, velho. Arohap. Ó. Dia 2. Agora estão todos aqui. Vamos começar a nossa reunião matinal. A gente tem uma regra de sempre começar com uma assembleia matinal antes de tudo. Pra falar os planos do dia. Se tivermos visitantes, nós discutimos como deixar os satisfeitos. Não que a gente tenha acomodações pra eles no momento. Ainda não podemos convidar ninguém. Mas seria ótimo se a gente pudesse convidar o pessoal em breve. Assim nossa economia poderia prosperar. Muito bem. Vamos começar? Hoje. Gostaria de apresentar a todos o novo habitante da ilha. Novo habitante? Isso aí. Aqui está ele em pessoa. Kenzo-san. Olha. Esse cara aí não trabalhava na Majima Kinsetsu não? Será? Será que não é algum fanservice ou easter egg? Sei lá. Kenzo-san, eu vi que você deixou a ilha pra ir a outro lugar. Que bom que você voltou. É, ó. Penso um dos melhores artesãs do mundo. Kenzo-san tem experiência na carpintaria e na construção ainda por cima. Ele vai cuidar de todo o serviço de limpeza da área. Repares a infraestrutura por aqui. Então, esse cara é o cara do qual o Matayoshi-san estava falando ontem. Não me leve a mal. Eu não odeio essa ilha. Só que não dá pra pôr comida na mesa sem um emprego. Foi uma decisão difícil, mas recebi a ligação do Matayoshi ontem, dizendo que ele ia reconstruir a ilha. Tratei de voltar pra cá assim que soube. Que nobre da sua parte. Então você é o Kasuka-san. Matayoshi me falou de você. Vai nos ajudar a botar essa ilha nos eixos, não é? Obrigado por isso. Eu sou o Kenzo. Seu assunto é infraestrutura, pode me chamar. Mas ainda preciso arrumar minhas coisas. Então, vamos conversar amanhã. Top. O Kenzo aqui. Vamos poder limpar as áreas contaminadas. Certo. Como eu peço pra ajuda pra ele? Você pode limpar o local a qualquer hora. Desde que tenha o dinheiro. Mas quanto mais poluída a área, maior o custo. Acelerando a quantidade de lixo nessa ilha, vai custar uma fortuna. Ei. Eu não tô tentando te cobrar mais. Quanto mais poluído o lugar, mais ferramentas e veículos vão precisar pra limpar. Isso é fato. Mas se você destruir o lixo e limpar a área, aos poucos, a cada dia vai ser menos trabalho pro Kenzo-san. O que diminuiu o custo de limpeza. Você só precisa pensar em qual é o melhor momento pra pedir a limpeza da área com base no seu oceamento atual. Quando você pede pra limpar uma área, todo o lixo nela será removido. E ela ficará pronta para ser desenvolvida. Limpar áreas contaminadas exige docopratas e talento de construção. Que aumenta quanto mais montagem direta você fizer. Note que o custo necessário pra limpar uma área pode ser reduzido se você mesmo tirar o lixo lá. Pode conferir a quantia de talento de construção e docopratas necessário pra limpar uma área a partir do mapa. No menu ou nas placas próxima à área contaminada. Certo. Então eu preciso ir juntando dinheiro e destruindo o lixo. Até um ponto em que eu posso pedir pra limpar a área pra mim. Perfeito. Se você quiser abrir uma solicitação pra limpar o local, pode fazer isso na placa. Recomendo começar com a entrada. Já que a área é mais próxima e mais barata. Outra coisa. Se quiser melhorar seu taco ou sua rede de insetos, venha me ver. Posso fazer isso por um preço. Então é isso aí. Ah. Entendi. Muito bem. Vamos falar sobre o trabalho de hoje e outros detalhes. Falou boa noite pra quem tá indo, gente. Bom dia, pessoal. Vamos nos empenhar hoje. Yeeey. Confira o que está acontecendo na ilha. Que meninozinho bonitinho, velho. Ah, talento pra construir um. Satisfação cinquenta. Popularidade. Nossa. Bom, popularidade tem que chegar no E, né? Não é muito. Mas satisfação, calma lá, né? Ainda tamo longe. Cinquenta e seis. A gente precisa de mil. Mas aí não tem ninguém aqui, né? Pra aumentar. Vamos iniciar o dia então, gente? Certo, pessoal. Vamos ralar pra valer hoje. Ai, 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 ai. Tá, dugar chapinha ainda tá lá, ó. Aí tem, né? As paradas diárias. Pra limpar a... Opa. A entrada, né? Bom, aqui não tem muito lixo. Mas a gente pode pegar alguns insetos. Pegar as paradinhas. Tá, temos que destruir lixo. Vamos lá então, ó. Vamos começar. Qual que será que tá pior ali? Tá louco. Se quiser limpar direto, 30 mil. Você vai precisar... Pra limpar a entrada. É, cria uma decoração imobília na mão. Tá, deixa eu começar ali pela... Pelo bagulho. Pela lista ali, né? Já nem lembro mais como é o jogo original. Olha. Caralho. Top, hein? Tá, eu queria destruir lixo. Mas aqui dentro já não posso, não. Ah, não. Eu posso só vir aqui e já quebrar então, né? Fora. Podia ter um especial, né? Tipo, tem aqui eu segurar, mas eu falo, tipo... Sei lá, ele sair girando com um taco nem doido, tá? Tipo um mega golpe. Será que ele não vai aprender umas paradas tipo assim? Se a gente melhorar o taco, por exemplo. Vai ser massa, né? Aí, ó. Pra E a entrada. Cara, eu tirei todo o lixo, né? Nossa, caiu pouquíssimo. Você precisa de ocupar o talento de construção pra limpar a área. Caraca, velho. Ó, talento nível 5. E essa outra aqui? Aqui é a grande árvore. 50 mil nível 10. Caraca, mano. Caiu nada. Eu tirei todo o lixo e... Tá ligado? Achei que ia diminuir bastante. Não tem quase nada, tá ligado? Tá só pondo porque tá pedindo aqui, né? Mas depois... Tá, agora cadê aquele vagabundo do Gachapim, velho? Encontrar ele logo, velho. Senão vai passar o dia de novo. É, então ficou contaminado ainda lá, né? Mas achei que ia diminuir. Legal, tá... Tá pra lá também. Cara, onde que tá esse puto, mano? Cara, onde será que eu acho esse vagabundinho, velho? Tá aqui ali pra dentro da parada? Tá dentro da loja? Ah, o muco tá ali, ó. Tá os dois safados. Aqui, ó. Que vagabundo, velho. Caralho, velho. Acabei de pensar em um raio engraçado que eu vi. Adoro comer. Pintos são bem gostosos. Eu como sim. Que lixo, velho. Vou remover ele. Foi muito lixo. Ah, é isso? Completei as áreas e é isso, né? Pelo jeito. Tá bom. Achei que ia, sei lá, alguma coisa. Ó, tem novas coisas aqui. O chão inflável. Ele que nasceu no Supiland, eu acho que ele conhece bem isso aqui, né? Balão de luz. Parada de nai. Pff, o bagulho é muito nada a ver aqui, né, velho? Vou colocar um banquinho. Agora abriu mais um monte de coisa. Ah, até que é grande, né, treco. Caixa de garrafas de sake. É tipo, pra servir só de decoração mesmo, né? Aqui, ó. Placa de entrada, por que não? Ó, esse aqui pra dentro de casa, ó. Ih, isso aqui não dá pra fazer. Sante de livros. Que a galera coloca a mangada. Fazer um colchão inflável. Supilante. A gente vender pros supilantes. Ou vou fazer um supilante aqui dentro, né? Acho que mostra que ele tá cansado ou não, será? Nossa, vai ser FPS. Dá uma incomodada, não dá não, gente? Rapaz. Olha, dá pra botar aqui em cima. Vai lá, tá flutuando, não tá não, velho? Aqui, ó. Vai receber visita, né, gente? Nossa casinha. Nossa, mas mal cabe alguém ali. Fazer um sofá pra depois... Caralho, mas tá pequeno esse colchão. Ah, não, tá flutuando, não. Olha lá. Ficou muito bom, velho. Ah, é. Ok. Nossa, colchãozinho minúsculo. Ah, só dá pra fazer coisa aqui. Queria colocar ali na entrada, até. Ah, deixa eu ver ali. Tem um joinha. Não sei se mostra onde que tá a padriga dele. Ah, dá pra tirar esses negócios. Tá, então vamos pegar coisa, inseto, pegar madeira, pedra, né? Essas coisas pra gente poder construir mais, aumentar o nível. A gente vai precisar, né? E é isso. É que amanhã já vai poder o cara fazer as coisas lá, né? Vai lixo aqui. Caralho, demora pra começar a tacada forte, velho. 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 Pegar peixe também. É o mais tosco. Salmãozinho. Peixe de dondô Vai ter a raridade, né, cara Esses pequenininhos aqui Todo Uma ou duas estrelas só, velho Ah, fizemos a rapa aqui, velho Você com o cara para melhorar o taco Não sei se você está querendo usar alguma coisa aí, mas Não deu certo, não Não estou mais jogando Power World Vê, vê o que, mano Caraca Ele estava falando sério, não sei Eu não entendi o que ele estava falando, velho Achei que está alguma coisa quinta série É para ver com o cara se dá para melhorar o taco Amanhã, né Amanhã a gente vai poder fazer tudo com o cara Boa Fazer as construções, melhorar o taco Rede Foi arrumar as coisas Eu vou ver, eu vou ver amanhã Falou que vai fazer das coisas dele lá e tal Deixa eu acabar o Jay Quer dizer, já pode, né, até passar Eu queria ver como que fica a noite lá, o brilhinhozinho Você pode chegar nos campos de construir Ah, ponte aqui Vamos chegar Como será que eu vou Bom, acho que tem que liberar com o cara lá, talvez Pedir uma ponte, né, sei lá Verdade, né Oferta de área Tem essa parada, né Agora tem aquela farmadinha, né Será que a gente vai poder escapar com isso aqui, ó Tá fantástico, caso tenha se ferir, melhor Não, tá de boa, né Já que a gente não foi atacar Nossa, tem mais um monte de lixo aqui É uma bela limpada Ah, tem mais coisa pra limpar ali, né Eu compraria isso Ah, você, 23 mil, velho Nossa, 8 mil Calma lá, né Posso comprar coisa que eu já fiz Caso não tenha os itens mais, né Papel de parede Isso aqui, será que é só pra vender, velho Porque, tipo, no Animal Crossing, por exemplo Tinha pra vender Ou você colocar lá no museu, né O que eu faço pra vender tudo, mano Tá moral, porque tem muita coisa, velho Ó, presença aqui, ó Acho que não sei se é pra vender, assim Todas as paradas, velho Bom, enquanto vamos ficar de boa Deixa eu ver se ele já liberou pelo menos pra melhorar o taco Melhorar o taco facilita, mano 50 mil, velho É, acho que é tudo 50 mil a primeira vez, né Cara, acho que é pra vender Acho que é só pra vender mesmo todos os bagunizinhos, né Só pra colocar umas musiquinhas aqui, ó E como que eu faço? Vai deixar tocando aqui Só de item, é isso? Vai ter que botar no meu aqui? Achei que eu viria ali, tá Era como um radinho mesmo, tá Ai, para, tá Acho que eu encerro o dia Pra ver aqui que já Se a gente vai conseguir despoluir amanhã A entrada, tá ligado? Acho que eu tenho que melhorar o bagulho da O meu próprio ali de construção, né Oxe Alguém de bom humor O que foi, Moku? O que tem aí? Essa estátua de Tarnuki Cadê o Tarnuki, velho? Mano, essa estátua eu vejo por um monte de lugar Que eu comprei com a minha poupança secreta Achei que podia melhorar a satisfação geral Se decorasse a ilha com ela A minha contribuição O que você acha? Ela não é maravilhosa? E fica um espetáculo aqui Bem no meio da praça Sim, claro Por que não? Mas fica meio que no caminho Bom dia, pessoal Vamos começar a Assembleia Matinal Vamos continuar atrás da nossa primeira estrela Realizando projeto de montagem Direta Ah, então Isso aí, montagem direta Colocando eles pra por aí Melhorar o nível de satisfação da ilha Por hoje mesmo Bom dia Vamos dar o nosso melhor pra ilha Dondoku Um brinco Ouviram? Ó Estamos quase na popularidade Pelo menos Hum, aliás Talento pra construir Necessário Bora Muito bem Bora Pessoal Temos problemas Como é que eles? São os Limpos Piratas Eles não são aquela empresa tosca Descarte de resíduos Que fica nos percumando Presos todos Descarte de resíduos Que maldade da sua parte, hein? Ih, rapaz Olha lá, gente Fudeu Temido Pirata Hulk O que você está... Quer lutar de novo? Encaro você quando quiser Ah, não Só vim declarar a guerra Viu fazer o quê? Você ouviu Essa ilha Essa ilha aqui É nosso lixão Vocês estão se esforçando demais Pra restaurá-la Aqui Ela já foi Isso vai dar uma baita dor de cabeça Porque se ela for limpa Daí onde que a gente vai descartar nossos restos? Ela nunca foi o lixão privado de vocês Pra ir nessa conversa A ilha Dondoku é um lugar especial Que está no nosso coração Então Eu não vou deixar Que vocês estraguem ela Não façam tempestade Em copo da alma Mas é admirável Ela está muito mais limpa Do que da última vez Que vim aqui Vocês até colocaram coisinhas Com isso Como isso Ih, rapaz Será que eu não lembro Pra que serve não Essa estátua aí Pra trazer o que, tá ligado? Enquanto nós estamos se esforçando Talvez essa pilha de lixo Até retorne sua antiga glória do resort Porém Não enquanto eu estiver aqui Ô louco Que cun... Meu Deus Minha estátua de Tanuki Você não ouviu, amigo? Diz que essa ilha É nosso lixão Se vocês quiserem Se livrar da nossa pilha de lixo Vão ter que se livrar É, vamos ter que nos livrar De vocês Esse sonho de resort 5 estrelas É praticamente possível Acho que Bom lembrem Acho bom Que lembrem disso Se preparem Dumburros Vou mandar minhas tropas Pra cá Divertos Elas Não são do tipo Que pega leve Ô louco, mano Tadinho do Muku Véi Só não Ih, a violão Tá tudo bem, Muku Parece que nada mudou Mesmo quando a ilha estava bombando Eles ainda vêm Vêm jogando lixo aqui Destruindo as acomodações Não importava o quanto a gente se esforçasse Era tudo em vão Porque eles Os controlavam E agora eles voltaram Mas eu não vou mais aturar isso Essa é nossa ilha Eu não vou Não posso deixar eles pisarem Só porque tenho medo De me machucar Chega Saura aí Roxo Churu Eu tô com você Nessa Não podemos deixar esse safari Com isso Se vocês mandarem os capangas pra cá É só a gente expulsar Essa galera na porrada Como vamos fazer isso? Essa é uma área que eu tenho mais experiência Que na montagem Enfim, deixa comigo Eu cuido deles Pô, a gente podia pôr o Sujimonza aí Pra defender aqui, né? Virar um Tower Defense Se vocês irem em algum canto Da ilha É só chamar, beleza? Me desculpa por arrastar você Pra essa confusão, Casca-san Vamos fazer o possível pra contribuir Pra não sobrecargar o Casca-san Muito bem Bora, Dondoku Minha estátua de Tanuki Olha os vagabundo ali Olha os vagabundo ali Nem piratas agora atacaram a ilha Enquanto você os enfrenta Algumas funções Não poderão ser utilizado Tá Beleza Vamos ver O que dá pra fazer hoje Casca-san Ficou sabendo? Dolphine voltou Quem é Dolphine? Ah É mais fácil mostrar do que tentar explicar Vamos Acompanha até a praia Lá vem Lá vem Seorita Dolphine Cê Cê tá Cê aí? Quê? Cê Sei lá Cê tá aí? Alguma coisa Caramba Um golfinho de verdade Essa moça aqui é a Dolphine Isso mesmo Ela andava viajando pelos margens Mas agora que Que voltou pra casa Você pode pegar uma carona Com ela Pra voltar Mentira Pera aí Você disse que eu vou ter que andar de golfinho De Dolphine É a Dolphine Qual o problema de um barco? Dolphine É muito mais rápido que um barco comum Você é um cara ocupado Casca-san Eu recomendo demais pegar carona com ela Em vez de uma embarcação fuleira Tá, saquei Você sempre vai encontrar Dolphine Aqui na praia do Undoco Então Quando bater a vontade De voltar pro Havaí É só chamar ela Prazer em conhecer Dolphine Você pode voltar ao Havaí Você já pode voltar Fala com o Dolphine Quando quiser voltar pra casa Ok Ok Tá, mas o esquema É de pelo menos Limpar uma vez a praia ali, né? Olha, tem bandido aqui, velho Ah, quero ver como vai ser a animação disso, velho Nossa Poltrona dourada Olha lá Tem os vagabundo Oxi, já encheu de lixo ali de novo Que desgraça, velho Ah, eu vou tirar todo o lixo, né? Eles e o lixo que já tá aqui também Ó, caralho Não acerta o cara, velho Mano, os caras já encheu de lixo aqui de novo, gente Demora muito pra carregar, mano Vamos ver quando a gente melhorar lá Não vai ficar o taco, né, velho O que é mais fácil, é mais rápido pra ter um por um mesmo Por enquanto Olhei Toma Pessoas suspeitas avistadas Caraca, não para de vir maluco, velho Caramba Quantos piratas tem esses caras, velho Tá, beleza Então, rapaz Deixa eu ver Eu preciso de talento pra construir necessário nível 5 Eu tá no nível 2 ainda, velho Porra, tem que construir um monte de coisa, velho A ilha enche de lixo todo dia, velho Porque ela tem esses bosta, velho Pelo que vocês viram aí, tipo Eu posso Vender todos esses peixes aí É que ele tinha falado alguma coisa lá Mas acho que é só vender mesmo, né Não tem outra função, né Vou dar pra Tem que guardar todas essas bagaços aqui Pera Para armazenar Ah tá, pera Pera, pera, pera Não tem um jeito mais fácil de guardar essas coisas, não? Eu acho que eu vou tentar fazer o máximo de coisa que eu tenha Né O máximo que der ali pra upar isso aí até o level 5 Acho que ficar na mochila, né Fazer o que eu não fiz aqui Tá Uma bela upadinha O que que dá pra gente fazer é Vender item Um item pro Matayoshi Pegar cogumelo Cogumelo, ó Melhorar o taco fora de coisa Oh, caralho Ó, de cogitação, né Olha isso, cadê Ah, já dá pra pegar lá do Do armazém, né Bom, se não é pra vender E descobrir isso aqui depois Eu pego mais, né Gente Não tem problema Acho que a gente não deve ter pego nada demais aqui Mas na moral Não tem como vender isso aqui mais fácil, não Ó, tipo Em vez de ficar colocando ali Pra vender mais de um O negócio é ficar apertando aqui Que nem louco, ó Acho que assim vai Eita Acabei vendendo coisa que não devia Saiu da parte criatura, véi Sozinho Ai, ai Mas beleza Pelo menos fizemos bastante dinheiro Dá pra melhorar até o taco, véi Vendi coisa errada, mano Saiu da parte criatura, véi Voltou pro tudo Direto, tá Agora a gente tem que cortar árvores Pegar três peixes Pegar o Gugumelos Olha, foi uma paulada só Olha, aquele ali tá Tá meio rápido, não tá não Deve ser raro Nossa, era uma água viva What the fuck Ó, tipo ali, ó Que ele fala que a gente ganha ponto Pra pegar coisa rara Nem que a gente já ganhou, então, né Deixa eu se preocupar Nossa, demora isso aqui, véi Véi, com o mouse Como que é, véi Ai, cara Mentira Botão direito saiu, véi Nossa, é mirar com espaço Não faz sentido Vai ter que soltar na hora Mano, que lixo Por que que não é o botão direito Do mouse, véi Cara, acho que Que nem eles falam, né O verdadeiro Yakuza Joga o controle Acho que eles nem se preocupam, né Em fazer um bom layout Tipo, pra quem joga Teclado e mouse, né Caraca, véi Mano Faz sentido Um bagulho desse Tipo, era pra você poder O botão aqui, ó O... Seria o de tiro, né O botão esquerdo do mouse E você segurar, né Pra carregar o negócio Olha, é muito mais sentido Cadê cogumelo? Acho que Tinha algum cantinho aí Que tinha mais cogumelinho Já que eu acho que Era aqui mesmo Cadê? Ali, ó Mas, fala Cogumelo especial, né Nossa, queria virar rápido E já apertar Mas não vira, véi Caralho, mano Vem aqui, sanguizuga Nossa, era uma aranha Junte três cogumelos especiais Bom, falta um, né Onde será que Tinha mais cogumelo, véi Ó, fizemos uma rapinha aqui Alguém já pega um pouquinho De... Opa Fogumelinho aqui Aí, ó Essa parte aqui é boa Pra pegar material, né Carrega o taco aqui Bom, a gente precisa arrumar mais CD, né Pra botar a música aqui, né Tá Tá, completamos a diária Tipo assim, não é Precisa, né Completar, mas é bom, né Pagar mais pontinho Agora é só pegar o nível 5 ali De construção Cadê? Vamos receitar as navas Pô, queria fazer um barraco desse Falta bastante item Será uma coisa que a gente poderia colocar bastante, véi Será uma coisa que a gente poderia colocar bastante, véi Pica-pica 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 Você planta Ó, isso que dá pra pôr dentro de casa, hein Ó a capacete do madinho aqui Os itens que não couberam na sala foram armazen... Ah, então não precisa se preocupar com isso Aí, chega um talento pra construir 5 Dá pra gente fazer a parada lá, véi Pode limpar, pô Pode limpar, pô Ó Bom, acho que é só isso Incrível, você fez um belo trabalho de limpeza da área Agora podemos instalar coisas aqui também Obrigado Pica-pica-pica E pra você também, Kenza-san Agora que temos espaço aberto Podem colocar itens ainda maiores do que antes Pois é, dá pra colocar uma construção pequena aqui, se quiser Se limparmos a área adesacentes 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 Eita, pô Adesacentes Pronto Vamos ter que... Ainda mais possibilidade E quando o solo estiver limpo A quantidade de lixo acumulado vai diminuir Você... E você vai perder menos tempo catando coisas Isso deve facilitar um pouco o seu dia a dia Mas isso não vai reduzir nossos recursos também Não quero que faltem coisas pra fazer Não tem problema Você pode pegar qualquer recurso coletado Não, qualquer recurso coletado da área limpa no ponto de coleta perto da Mato Yoshiya Olha Agora fala Leptospirose Ué É pra ser difícil Olha lá Reciclada Lá deve ter a mesma quantidade de recursos que você teria coletando antes da limpeza da terra Se não mais Conveniente, né? Convém conferir todos os dias Olha aí Então tem que ir lá todo dia, gente Me lembra Bem prático mesmo Com esse ponto de coleta vamos nos tornar um resort de uma estrela rapidinho Estamos quase lá Vamos continuar os nossos esforços Bora, Dundoku Vem pra grande árvore Agora o próximo é ali Pegar uma estrela aí parece que não vai ser tão fácil não Ai 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 Acho que aqui precisava de nível 10 né Eu vou melhorar o taco Eu vou melhorar o taco velho Por favor pega aqui O meu taco Ai vai ter que juntadinha né Pra Será que já dá pra pegar o recurso do diário lá? Pior que já dava mesmo Caralho, era esse o nome da discoteca lá do Zé? Já que tinha as músicas da hora mesmo né Tocando de noite Gente Aqui aumentou o alcance Aqui aumentou o alcance Não parece que tá cargando mais rápido não Nossa, tá ficando bem escuro Tá ficando cansado parece Uma impressão minha Uma Um Top Vou fazer uma salinha aqui Não, pera Cara, eu sou mal ruim pra decorar as paradas Eu vou colocando por enquanto aqui Só pra gente aumentar a habitabilidade, né Uma coisa assim Pior que aqui é as coisas que só estão na mochila, cara Aí é pra foder mesmo Não é não? Tipo assim, se tem negócio de armazenar aqui dentro Ah, isso aqui tinha que ser lá na entrada, ó Mas não dá, né? Então isso aqui, sem chance Para de tocar a música aqui, né? Vou colocar aqui na frente Para de ficar de boa Uma mesinha pra comer ali no cantinho Tá tudo nada a ver aqui Ah, é Fadinha aqui, ó Ó, não dá pra colocar em cima do sofá, pô Fufadinha Acho que é aquelas de sentar no chão mesmo, né? Banquinho Busco, porque sim É isso aí, ó Vai aumentar mais um coraçãozinho Cara, como que ele não encerra o dia na... Ó, tem que pegar aqui, tá ligado o negócio? Não faz nem sentido Ele devia pegar já direto do armazen, pô Tá dentro de casa Bora Nossa, ainda tá meia-nove, né? A gente precisa limpar a grande árvore ali Que eu acho que vai ficar bom, né? Vamos ao trabalho! Ah, tá Aí tem lá O cara Olha os vagabundos Vamos pegar lixa Batendo nos caras também, né? Vai ter outro vagabundo aqui Ah, demora muito pra cargar Não sei se vale a pena, né, gente? Tirou outro estilo de gameplay? Pois é Enquanto você dormir aí Mudamos de jogo Que é um spin-off O Laika Crossing Eu ia doido, né? Já que você vai ver Na Animal Crossing lá Aqueles empréstimos lá Daquele Não sei se é prefeito Como que é o nome dele lá, velho? É mó máfia aquilo lá, mano Tipo Yakuza Tá ligado? Você chega lá devendo até Até a alma, velho Pro bicho Pessoas suspeitas foram avistadas Ih, rapaz Caralho, mano Ninguém acerta ninguém Feijoada Caralho Ah, eles deixam dinheiro Tocou pratas, velho Aí sim Ah, tem os bagulhos exclusivos Se pilantra, né? Cara, por que que eu compraria isso, gente? Acho que eu tô meio na dúvida aí, viu? Acho que eu mudei sem querer Por todos os bagulhos Que agora não mudou Obrigado É a nova empresinha, né? Do jogo Seria tipo a empresinha, né? Eu acho que aqui a gente vai ganhar Toma, né? Que a gente ganha um dinheiro aqui, né? Não sei como vai ser A gente converter lá Nossa, o tanto de lixo que tem pra lá, velho Caralho, lixo não vai faltar, né? Pra gente pegar Fez sua coleta? Não Bem lembrado, bem lembrado Tesouro no mar especial Verdade, vou fazer a coleta aqui Boa Mas só vem o mesmo tipo de material, será? Só mesmo por enquanto, né? Talvez Precisa de nível 10 Com talento pra construir Caraca, velho Vamos pegar material, né? Bora Ai, ai Bom, gente Vamos Tem uma coisa que eu quero colocar aqui Até deixei aqui a casa do Namba, velho Que é tipo Acho que ele vai vir visitar a gente Vou deixar bem no cantinho Não, no cantinho não Vou colocar a coisa do lado, talvez Mas não sei, né? Aqui, ó Vou até deixar um Olha, gente De refriando do lado, aqui Olha Que é mordomia maior que essa aqui, velho Se tiver com cedinha Mas se ele quiser receber uma galera aí também Do lado de fora aqui, ó Bota uma fogueirinha Olha Essa plaquinha aqui de entrada, ó Vou deixar aqui, ó Ai, ai, ai Ela tinha que estar daquele lado, né? Na verdade Cadê? Ah, dá pra colocar Ah, não dá pra colocar pra lá, velho Colocar do outro lado, só Ai, ai Ai, tá bom Ai, aqui Ainda fazendo os esquemas Pra poder Limpar aquela outra área ali também E é isso aí Tá ligado? Ah, casa do Namba, velho Tem que botar pro chefe também, né? Ali E o do Haddad, né? O Haddad também virou sem teto Coitado Tem que fazer mais uma pro Haddad lá, velho Ah, é Cadê, ó? Fazer o Haddad e do chefe, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui Ah, dá pra fazer essa aqui, ó Flaquinha top aqui, mano Isso aqui é... Ah, então tá escrito aí Neto café, né? Tem jeito Pulando house Aí sim Ah, isso aqui, ó Suxi, ó Aproveitar aqui Precisa do peixe, ó Cara, isso aqui só... Ah, precisa de plástico também Cara, que diabo é isso Ah, dá pra fazer isso aqui, ó Que eu não tinha feito ainda Isso aí é da hora Decoração top, hein? Sofá esquisito aí Poltrona, né? Nossa Habilita um monte de coisa Deixa eu ver aqui Dá pra colocar só os new? Aqui, ó Tem popularidade Deixa eu ver aqui O satisfação Aqui, ó Complexo de escritório Acabou Isso aqui que a gente tem que fazer, velho E aí começa a ter umas paradas grandes, ó Ó, o container dá pra fazer A gente tá precisando de satisfação, né? Dá um foco Olha aí, ó Focar ali, ó Pra... Praticamente pra ele morar lá, né? O Namba Ai, velho Vai morar no container também Se quiser, né? Aí, ó Cabine telefônica Por que não, né? Agora tá começando a liberar Umas paradas da hora, velho Ah, meu scooter também Eu tô fazendo isso aqui, mano Manequim de criada, velho Olha o que tá fazendo Por que não, né, gente? Ai, ai, ai Ah, consegui já Talento pra construir Tá no 11 Ai, mano Esse jogo é foda, gente Deixa eu já liberar essa área aqui Que amanhã já vai tá cheio de lixo de novo Beleza Agora só falta satisfação, cara Agora dá pra gente começar Colocar um monte de tranqueira aí, velho Pra todo lado Olha só o espação, velho Rapaz Dá pra pôr aqui Cadê a plaquinha, né? Ô, meu Deus Vou colocar um monte Ai, ai Que dá O Namba vai poder Colocar as tranqueiras De tudo aqui, velho Alguém usa isso aqui ainda? O Namba Também vai poder Ligar pra galera De boa Pra que ele vai criar um celular, né, velho? Pra quê, né? Vai ter tudo aqui, ó Aqui, ó A namoradinha do É, podia colocar lá na frente Aqui, ó A atendente Que vende suquinho aqui, ó Aqui vai ser o Neto Café Vai ser dentro do container, velho Do container aqui, ó Aqui, ó Tacuém a hora Ó, quando O Namba vim Não, pera aí Será que eu não tenho nenhuma mesa? Deixar uma poltrona aqui Pro Namba Descansar do lado de fora, né Quando ele quiser Um lugar mais confortável Top, top Ai, velho Na moral É foda isso Tem que ficar pegando coisa, né Do... Tem que pôr na mochila, cara Achei ridículo isso, cara Achei ridículo, mano Tá ligado? Ó, um banquinho de praça Esse aqui, por que não? Esse aqui, sei lá Esse aqui pra lembrar uma Dima Ó, tem um 26 Benjo aqui Banheirinho, privadinho Cara Será que dá pra fazer Inti-Jo lá, velho? Aqui na parada? Recriar? Pior que eu acho que vai Deve ter gente que deve fazer isso aí, cara Eu não duvido nada até Ai, mano Na moral Mesinha aqui, top, ó Pra ele receber as visitas, né Caraca, que mesa grande, velho Aqui, ó Já vou deixar a comida pra ele já Muito bom Aqui, ó Ele fazia os... Fazia as comidas aqui, ó Caraca, velho Pronto Madima aí Seria melhor que eu... Caraca, mano Dá pra botar até uma TV aqui, mano É, o que tá ficando foda? Aqui, ó Aqui as caixas da... Da... Parada, né? Mais um banquinho Por que não? Se tiver uma criança A criança pode ficar brincando aqui, ó Pronto Ai, ai Nossa, consegui até a parada aqui, velho Pera aí, gente Vou pausar aqui o bagulho E aqui já vai dar a continuação, ó Hora de completar os requisitos Desse sorte, gente Até eu só preciso entrar em contato Com o comitê de inspeção Vou falar com ele Pronto, aí, ó Ai, 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 velho Pô, ó Ah, mas agora ele pode assentar, né Começar com o Mopu ali, velho Tá se esquecendo? Já conferiu a caixa de sugestões? Eu já botei as minhas Umas minhas Então vai dar uma olhada Quando tiver tempo Cara, onde que é essa caixa de sugestões? Olha, mano, ali No começo, aqui, ó Ó, ó Cara, é a zona top Ih Ai, cara aí Onde que é a caixa de sugestões, velho? Que eu não sei Será que é aqui dentro? Poxa, o que foi essa? Que é uma liquidação diária Ah, tá, mano Achei que tinha que falar com ele lá, pô Acabei nem olhando isso aqui Máquina de filipinorama retrô Pô, quero, velho Pior que isso aqui tinha na Unimocross também, né? Pra comprar um cintinho Ai, caraca, velho Olha lá Paradinha aqui, tá, né? Tem a cestinha de mercado Ai, mano Cara, placa de loja de bolo Onde que eu vou enfiar esse treco, tá ali? Isso aqui é foda É, mas não vou gastar muito, não É... Dá upgrain nas paradas Fala aqui E aí, nós cumprimos todos os requisitos Pra conseguir uma estrela Você pode ligar pro comitê de inspeção de resorts? É mesmo? Vou render todo mundo na praça principal agora mesmo Certo, vamos pra lá Então, bora, gente Caramba, a gente fez uma... Boa limpeza na praça principal Há quanto tempo... Será que não fica assim? A gente podia construir até um arranha-céu Ou um cabaré É uma loja de 100B, né? Com certeza estamos qualificados para ser um resort de uma estrela, né? É, vamos lá Mata Yoshi-san Chama logo o comitê Pode deixar Tá, esse era o nosso objetivo, gente Eu achei que ia ser mais legal Ah, é Há quanto tempo mata Yoshi E... Mata Yoshi É... Mata e depois Yoshi Nunca pensei que receberia outro pedido pra avaliar a ilha Dunro Que surpresa agradável Casca-san é o representante do comitê de inspeção de resorts Já avaliou a nossa ilha antes No tempo que ela era um lugar mais popular Nunca gostei que uma ilha tão linda fosse ficar em ruínas Foi muito decepcionante Hoje vai ser a primeira avaliação depois de muito tempo Já que vocês conseguiram sair do fundo do poço É o que vamos analisar Mas garanto que a minha avaliação será justa Mata o Yoshi Ah, entendi Agradecemos por isso, senhor Tão boa Nossa, olha... Mano, olha ali atrás Caralho Tem o Zoramagdaros do lixo ali, véi Vocês fizeram um trabalho espetacular ao limpar esse resort destruído num tempo tão curto Tudo graças ao Casca-san Ah, puxa Tamanho da praça em principal, a limpeza é o nível de satisfação da ilha, cumprem os normas Sim, de verdade Declaro que a ilha donou como um resort de uma estrela Aêêêêê Parabéns Certificado Olha, os itens estão disponíveis na Mata Yoshi Oh, novo mobiliário exclusivo da Mata Yoshi Está disponível Coloque na ilha para aumentar a quantidade de recursos e pontos de coleta no dia seguinte Lato inflamável, lata de lixo Finalmente demos o primeiro passo de muitos Isso aí, ainda falta bastante para chegar em 5 estrelas Vamos continuar lutando Aqui estão os fundos prometidos pelo comitê Use-nos com sabedoria 100 mil docopratas Olô Parecendo reconhecido como um resort de 2 estrelas, as condições são essas Fácil Limpe a área de farol e colinas Fácil, me dá um licença Agradeço muitíssimo Que bom que conseguimos essa estrela sem tantos problemas Tudo graças a você, Cascação Não tenho palavras para agradecer por sua ajuda Por favor, pegue isso 10 mil Olha aí Mano Consegui os 3 mil lá do professor, lá do Do aspirador Dá uns americanos de verdade, não docopratas Bom, só dá para gastar as suas docopratas aqui na ilha Mas é só um símbolo da minha gratidão, Cascação Use o dinheiro como achar melhor Quanto mais a ilha prosperar, mais você Mais vou poder te compensar Mas eu ficaria muito contente se você aceitasse esse continho por hora Não me importa de esperar, mas tudo bem com você, eu fico agradecido Isso aí mano, isso não cobra nem uma fração de todo o trabalho que você fez Gachapim, Mu, todos nós somos muito gratos pela sua ajuda Vamos continuar no embalo e ir atrás das duas estrelas Beleza, se a gente quiser ganhar duas estrelas, vamos ter que liberar o farol e as colinas Eu recomendo começar com as colinas, já que é a área mais próxima e é relativamente barata de limpar Eu não consegui chegar às colinas por causa de todo o lixo no caminho Mas parece que o Kenzo cuidou disso para a gente Pode ir até o local agora mesmo, que tal? Bora! Seria uma ideia dar uma olhada no lugar primeiro Então, vamos lá Então tá aí gente Como não tínhamos acesso à colina antes, imagino que esteja completamente detonada e cheia de lixo O lado bom é que vai ser mais fácil de juntar recursos Então vamos coletar tudo que for possível Pode deixar Não vou deixar lixo sobre lixo Vamos limpar o cheque Ah cara, cuidar com todo esse lixo vai valer a pena Opa, olha quem tá aqui, o proprietário e seu capanga finalmente apareceram Ih, rapaz Lá vem Limpiratas? Já que vocês deixaram esse lugar apodrecendo, demos uma utilidade a ele Esse é nosso maior lixão Vamos ter problemas se vocês decidirem retomar a área depois de terem abandonado ela Já grosseria querer pegar de volta agora, não acha? Mas não foram vocês que bloquearam nosso passagem com todo o lixo em primeiro lugar? Essa terra nunca pertencia a vocês Parem de jogar porcaria aqui Hum, acho que não A gente tava de olho em vocês eu tenho um tempo E ficou claro que vocês pretendem mesmo recuperar essa pilha de lixo Sempre aqui é hora de paramos de brincadeira, não é rapaz? E... Porra, mano, esses caras aí, véi Então vai que tem que encarar minha tripulação Capitão, gancho aí, foda Cadê o gancho, né? Justamente Hum Cara, pior que isso me lembrou um vídeo Que eu vi no YouTube uma vez, véi Que a mulher Pegava o lixo do bairro e jogava na própria casa dela, tá ligado? Por cima do portão lá, véi Aí chegou uma hora que tinha tanto lixo Que não dava nem pra entrar na casa direito, véi A casa encheu de lixo pra todo lado Nossa, eu tô perdendo bastante life Uhum Olha, ele é forte demais Que não é nenhuma lixeira Caiu fora Olha, bastante lixo, hein Ele mesmo não vem pra treta Será que ele vai vir virar um sujimão? Nossa, ele tem bota de pirata mesmo Tô bem Olha, a gente pode trabalhar nessa área Tem razão É tão espaçoso aqui Assim que limparmos Vamos poder construir instalações bem grandes aqui Vai ficar ainda mais fácil de coletar recursos Vamos nos esforçar pra restaurar essa área Bora Algumas áreas do Andorra estão ocupadas pelas piratas Para recuperar, você terá que derrotá-los em combate Tá Bom, se voltar, a gente dá um jeito nesse Muito nobre da sua parte Muito obrigado, Kassiga Aí, agora Mais uma arinha pra gente limpar Olha, tem um Gafanhoto? Cadê o gafanhoto que tava aí? Oh, caralho Bicho grilo Não tinha aí o gafanhoto no chá Ah, é Aí tem outro tipo de inseto, velho Ferrão prateado Olha Escorpião doido Mais uma área pra gente pegar bastante recursos Fóssil de dinossauro Caralho 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 Paratona Olha Tá censurado, velho Que bom, né? Aranha não, né? Vai entender Tá, que nível... Que? 225 mil docopratas, véi Tá, mas a gente já tem 175 mil Ok, né Ai, ai, ai Tem que vender um item pro Matayoshi Vender barato pra ele Ah, a gente comprou aqui A plaquinha aqui, vendida Tá, beleza, então Bom Então é isso agora, né, gente É limpar Colocar Decorações E Aquele bagulho que falava pra colocar mais coisa Pra coletar item, como que faz, mano Deixa eu ver Aparentemente pra, tipo Ter a coleta, tá ligado Ah, aqui, ó Será que é isso aqui, ó Não, pera Era alguma coisa assim, né Esse treco aqui A quantidade de plástico Que você pode obter Ponto de coleta aumentou Ah, então Esse aqui aumenta, ó É só colocar na área, então Nossa, é caro, hein Porra Adesivo de sangue na parede Pura Yakuza Ó, é Cara, dá pra fazer um monte de coisa Nisso aqui, hein, velho Isso aqui vai ser uma loucura, velho Rapaz É, aparentemente É, aparentemente dá pra comprar mancha de sangue, velho Vai melhorar as ferramentas? Vou Não sei se eu limpo ali primeiro Nossa, já vi que, né Caralho, não passa por cima das coisas, velho Ai, 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 ai Isso vai ser um problema Caralho, é Grande pra cacete isso aqui, velho Não pode Caralho, mano Aumentou um monte de bagunho, ó Ah, cara Ele não passa por cima dos negócios Aí eu fiquei esbarrando nos trecos, velho Meu Deus do céu Cara, isso aqui vai dar um trabalho pra arrumar depois, tá? É Por que que não coloca? Oxi Como é? Aqui, ó Tá em cima do negócio aqui Será que não dá pra escolher a altura? Ah, a gente vai ver Isso aí, mano Isso aqui Não sei se vai Tá bem feitinho, tá ligado, ó Pra ser divertido Ah, vai ficar livre, torpo Acho que vai dar meio trabalhinho Pra ajustar essas coisas aqui, velho Tá cair, né? Pans Ó lá O objetivo é pegar mais um coraçãozinho ali Então, mano Tipo assim, não anda por cima dos negócios Aí já vai Mas beleza Mas assim Definitivamente Se tiver paciente Dá pra fazer um negócio legal Vou encerrar mais um dia E vazar, né? Mais um dia Rapaz Tá longe isso aí Mas que as maiores tarefas são limpar o farol Caraca, a gente vai conseguir, pô Ok Fazendo essa parte também Ah, é Sim, sim Agora temos uma estrela Precisamos pensar em Como convidar pessoas Para se hospedar na ilha Temos que mostrar pra todo mundo Que a ilha é um resort extraordinário É o lugar pra relaxar e se divertir Se conseguirmos atrair visitantes Vamos receber dinheiro pela estadia O que vai aumentar bastante Nosso fluxo de caixa Por isso que os ossos são essenciais Pro crescimento da ilha Beleza, mas Onde eles vão ficar? Bom, eles podem acampar ou algo assim Que radical Ah, é bom A gente não precisa fazer estrutura aqui, né? Qualquer coisa tem o container lá, né? Ah, é Não, isso aqui não faz parte da história principal não, Antônio Tem nada Bem secundário mesmo assim Tipo Muito Muito Secundário Olha, se não tem lugar pra esse cara Então Não temos outra escolha A não ser construir Você consegue? Precisa De uma barraca? Uma cabana? Não tem problema Posso construir qualquer coisa Mas se você vai me fazer construir alojamento de ossos Vai precisar de um De capital Acho que a primeira meta é Então É conseguir os fundos Me procure assim que tiver grana Daí eu vejo o que posso fazer por você Olha lá, véi Pagando o Kenzo Com docopratas Pra construir acomodações Os ossos poderão vir se hospedar na ilha As acomodações tem diferentes números De... Tá Uia Caralho, véi Ah, isso aqui já fica legal Pra atrair a galera, né? Fazer um parque mesmo Eita, nóis Rapaz Falando em colocar acomodações Pra receber os turistas Os visitantes Olha aí Acabamos de receber uma raidzona gigante Do gigante Sejam bem-vindos, galera Estamos aqui na novelinha É uma coisa aqui cuidando de uma ilha, véi Né? Pra poder acomodar geral Aliás, ó Se vocês quiserem uma barraquinha Na ilha É só falar Entrada Como que é? Ah Pode ser colocado em modo de edição A partir da sua bolsa Assim como as mobílias A entrada A comunicação deve ser colocada Na frente de uma estrada Ó, importante lembrar isso aí, né, gente? E arriscamos Ah, é Você poderá acomodar os hostes Na manhã Na manhã seguinte Ao dar a colocação De uma acomodação Há um limite Para o número de acomodações Que podem ser colocadas na ilha Nisso é possível Colocar apenas uma Mas o número aumenta Quanto mais áreas Você limpar Olha aí, véi Se você remover Uma acomodação Ocupar Os hostes ficarão Sem onde ter Onde ficar E sairão da ilha No No dia seguinte Ok Ai, ai Verdade, né? Não veio churras No meio da rádio Tá bom, né? Se fizermos alojamento De hostes A ilha vai ficar Ainda mais animada Ai, ai Porra, mano O Giga podia jogar Yakuza, né? Não, gente Pô Acho que ele ia curtir, mano A zoeira sem limite Do jogo, tá? Certo, vamos falar Sobre o trabalho De hoje, então Cara, agora eu quero Colocar pelo menos A acomodação Para atrair gente, mano Porra, mano Aí fudeu, né, gente? Tá Belezinha Hora de começar o dia Ó, tem que estar Na frente de uma De uma estrada Aqui já Acho que já seria Uma boa, né, ó Acho que eu tenho Que construir lá, né? Ou tem que falar Com o mano Pera aí Não é pra gente Fazer na nossa bancada, né? Tá Pera aí Ah, aqui, ó Comprar acomodações Ai, caralho, mano Eu vou A maraca Não, meu Pô, que a gente colocou Ali agora Há pouco, velho Ai, mano Quanto que a gente Pode colocar Até três Nessa primeira aqui? Vamos ver, ó Ai, mano Olha isso Ó, depois aqui, ó Três estrelas Começa a ficar bom, velho É que a nossa aqui É, ó Ai, ai Quanto que... Capacidade para hóspede três Onde que eu vejo Quanto que eu posso Botar, velho Eu vou comprar um Pelo menos Ah, essa acomodação Pode ser colocada No modo edição Tá Eu não lembro Quando ele falou ali Dependendo de quanto Nananã Nininim Nununum Tá ligado? Pô, acho que vou colocar Lá por aqueles lados Ali Vai ser tipo Um favelão Nessa parte aqui, ó Então Pior que eu já tinha Já tava visionado Já tinha colocado um, né Ficar aqui, ó Vou colocar pra esse lado Ai, velho Na moral Agora que os alunos Podem começar a convidar a gente Se hospedar aqui, mano Cara, quem que vai querer Se hospedar aqui? Você poderá acomodar as horas Na manhã seguinte Há um limite para o número De acomodações Que pode ser colocado Início é possível Colocar apenas uma O número aumenta Quanto mais áreas você limpar Você poderá colocar três Ao norte Na ilha Não sei se é um aqui E um outro ali Tá ligado? Mas fica aí, ó Tem até uma portinha aqui Parece que não tem Ninguém hospedado aqui Ele é legal Será que aquelas casas lá Do três estrelas A gente vai poder decorar Dentro, velho Vai foda, hein Tem um bandido, mano Ali, ó Ah, desceu o pau neles, gente Ai, ai Ui, ui Calma aí, fi Caralho O cara nem ligou, velho Me ignora não, seu puro Vou pegar lixo Vai ter que ir lá Pegar os reciclados lá, né, gente Uh, hu, hu Pau, lixo Aquela farmadinha aqui, né Já quem vai precisar Consulir mais coisas, né Pra aumentar a satisfação Pra cinco mil, né Rapaz A gente cansou do pau Não, tá bem legal Não, tá bem legal Aí agora Seu trouxendo esse lançamento É onde a gente volta pro pau Só o Yakuza e o Persona Pra fazer sair do pau, velho Tá foda Ah, tem que pegar os reciclados ali também Faz parte, né Da missão diária Isso aí seria bom, né Deixar sempre na missão diária ali Oh, meu pai Tocou sobre esses fósseis Ah, acho que é só pra vim, né Não é não Vai ter, sei lá Vou pegar uns peixinhos aqui também Que tá pedindo ali, ó Ops Ah, pego Errei, mas peguei Quando eu liberar a outra área Pra pescar, né Pra ver se vai vir Peixe três estrelas Pra cima Oh, meu Deus Demora muito É, o arpão definitivamente Eu preciso melhorar, né, velho Rapaz Olha isso Eu acho que ele deve Cargar mais rápido, né Cria um tipo de decoração Nananã Tá bom Pode fazer também E é nóis Ó, isso aqui, ó Nossa, mas precisa juntar muita coisa, né Fazer uns complexos aqui, ó Rapaz Banheiro público Acho que isso é bom, né Ah, dá pra favoritar Tá, aqui é os criáveis, né Mesa de acnico, mano Caraca, mano Uma bicicleta vermelha Fazer uns complexos aqui, ó Que é nova Pra pagar Pontinho Placa de sunaco Placa de barzinho, né, velho Muito bom Ah, ali em cima mostra Quanto que vai dar de experiência Tinha reparado, velho Tinha reparado, velho Hum, interessante Podia ter ali Por quantidade de XP Ó, isso aqui não dá nada, velho Caraca Caraca Ah, fazer essa mesa aqui dá bom, hein Já vai pro nível 12 Isso aqui dá muito XP, velho Boa Isso aqui vai ser bom, né Colocar no meio da ilha aí Caraca, cada item Sei lá, né Pegar os reciclares ali, gente Aí eu acho que a gente pode encerrar Mesmo não coletando tudo Só pra poder ver a parada dos ossos E ir embora, velho Porque já É que deu, né Deu, né Pagamos bastante coisa, velho Ué Não dá pra encerrar ainda? Só quando ficar de noite mesmo? Eita Ué, então vou colocar a mesa de sinuca ali pra galera Cadê? Acabei Caralho, isso aqui Tá um playground, né, mano Pros mendigos, velho Olha aí, ó Top Acho que eu vou aproveitar, então Vou... Acho que eu vou melhorar aqui Nossa... Nosso arqu... Ah, tem um monitor ali, ó Pra gente comprar Ó Ó, mano Ó, caro, né Uhum As ideias, velho Comprar Cadeira adiantar chinesa Pra gente comer o pato laqueado Comprar um monitor aqui, ó Monitor gamer Top Bebitor Ai, 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 velho Acho que é isso, né Ó, mobília explosiva dele Dá pra te pegar de bom Ah, melhorar aqui Plástico e metal, cara Acho que eu vou comprar esse treco, né Eu tenho que equipar ele em algum lugar, velho? Deixa eu ver Tipo que nem no Power World lá Pra melhorar as paradas Ah, você bota em algum lugar mesmo Ah, legal Pô, seria legal se tivesse colocado numa parede qualquer aqui Ó, isso aqui Os bagulho que eu fui colocando no tutorial Ah, ai, ai É, isso aqui não aumenta nada, né Só Tipo assim, popularidade Ou Satisfação, né Só pra Tá Vamos limpar mais lixo Aí, consegui encerrar o dia, gente Aí vamos ver Nossos primeiros hóspedes, então Bom dia, pessoal Terminou as comandações ontem O que significa que Hoje Já podemos convidar hóspedes pra cá Finalmente Vamos ter visitantes Mas quem serão os hóspedes Esses hóspedes Na verdade, ainda não convidamos ninguém Então agora é hora de decidir Se a gente aceita a solicitação pra acomodações Oxi Tem que aceitar O que vier Já é lucro, né Faz tempo desde As últimas pessoas visitaram isso aqui Então tem um pessoal curioso Interessado na Ah, ai, ó Como o lugar ainda tá bem precário Não tivemos contato de nenhum rico Nem de conhecedores de resort Continuamos limpando a ilha E ganhamos popularidade Quem sabe eles hospedem com a gente um dia Então, vamos convidar os hóspedes pra visitar Pode ter a honra de decidir Afinal, foi você que arrumou as comandações Então, bora lá Ah, cada hóspede tem pedidos Que quando atendidos Aumenta a satisfação dele Os pedidos se dividem em uma das seguintes categorias Atividades satisfatórias da ilha Qualidades das acomodações Tipo de decoração da ilha Especialidades preferidas Certificação de conferir os pedidos Oxi Então tá Oi, aí Orçamento 10 mil Yamada Ou sem teto Um japonês sem teto Aproveita a vida ao máximo Mesmo sendo um falido Aí ele Minimo classe F Não é exigente Humilde 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 Cara, isso é muito bom A ilha só precisa ter 800 de satisfação Adulto É tão legal Espero poder ver um Pedra de Dondoku Adoraria ver Ó E Como que é? Yasawa Aproveitado Desempregado e folgado Você tá viajando com o dinheiro dos pais Implorei pra minha mãe Liberar a grana Ai, caralho Kyoqueira Não, Kyoko Mochileira Orçamento 12 mil Entusiasta Da estrada Já viveu muitas aventuras Antes dessa viagem Aventuras me agradam por aqui Tá Regatinha Minha regata branca Combina com o céu azul Meus ossos cansados Precisa de um descanso Em algum lugar Classe E Ó, já não dá Ah, esse aí Casa de papelão aconchegante Ai, velho Bom, vamos pegar aqui, ó Ela tem um orçamento Ah, cabe três, pessoal mesmo Vai todo mundo no mesmo lugar Meu Deus Cabe três ali, velho Os caras vão dividir Uma casa de papelão, velho Meu Deus Tá, e aí Escolhi aqui Limpi a lâmpada Desbloquear Tá Então já tá convidado, né? Ai, caralho Ah, isso é pra lista de ossos Tá Aí, ó Eita Já tem a animaçãozinha deles chegando, gente Ah, velho Esse jogo é foda Olha lá, velho Nossa Ó, mandou um Ronaldinho ali, velho Caralho, velho Vamos ao trabalho Caralho, esse jogo é foda, gente Agora eu quero, pô Receber mais gente, mano Já vi que eu vou viciar nessa desgraça Mas que a primeira chegada correu bem, excelente Um grande avanço Mas sempre fazer um pacote de até três dias O que significa que todos fazem check-out 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 O que é três dias? Um tempo atrás, lendo uma revista Que uma estadia de três dias Era a opção mais satisfatória de viagem Idealmente Já tivemos clientes que foram embora no segundo dia Porque estavam muito satisfeitos Nenhum cliente chegar no terceiro dia Acho que meu coração não vai aguentar É por isso que eu pretendo deixar nossos visitantes o mais satisfeitos possível Vamos fazer a ilha Ser a ilha mais feliz de todas Vou reabastecer os produtos da Matoyoshi E recolher o lixo todas as manhãs E se precisar de qualquer recurso Vem até o ponto de coleta Aí Eles vão cuidar da galera lá, né? Aí, aí Beleza Ó, os fios satisfeitos deixam uma gorjeta maior pela estadia Então vamos esforçar para agradá-los Ah, é Você tem três dias para proporcionar aos hóspedes As melhores férias da vida dele Você receberá uma gorjeta ainda maior Quando eles forem embora satisfeitos Ah, é A parte dela será convertida em dólares Tá A satisfação dos hóspedes aumentará Quando você atender os quatro pedidos deles Você também... Espera aí Deixa eu sair da frente aqui É... Os presentes podem ser qualquer especialidade da ilha Ah, pera aí Você pode cumprimentá-los com emotes Ou dar presentes Ah, aqui que também vai usar presente, cara Pô, mas esse que tem que dar presente Que é os doses, ó Ah, os presentes podem ser qualquer especialidade Ah, da ilha Ah, não é aqueles lá, então Lembrancinha de particular pode ser ainda mais satisfação Por fim Saiba que comportamento inadequado Como bater nos hóspedes com o taco diminui a satisfação Ah, quem diria, né Cada hóspede terá um orçamento diferente Quem tem um orçamento maior pode dar mais gorjeta A partir... Ao partir Mas fará pedidos muito mais difíceis Tá É, satisfação Ícone de aviso Caralho Ó, mas é que você tem um orçamento maior Mas faz pedir mais difícil Lembrancinha Não recebeu lembrancinha Hum Tá Ok Se eu fizer certo Vou converter uma porcentagem dos outros em dólares Valeu, cara Se eu fizer isso é uma recompensa Pelo seu esforço de reconstrução e gestão da ilha Eu também vou me esforçar pra ganhar mais dinheiro Ah, não Ah, vem esse cara de novo Hum Era o porto de três dias ainda por cima Mas se destruirmos as acomodações deles Eles serão forçados a voltar Olha só Espera, o que? Hoje só viemos fazer o reconhecimento Por assim dizer É bom que Vocês todos se prepararem Pra nossa equipe de demolição Olha que esse cara lixo Eles vão destruir minha casa de papelão aconchegante Eles vão demolir os alojamentos de hóspedes Tenho certeza que seria a moleza pra eles destruir tudo num dia só Pois é, né? Só assoprar, velho Eu dou um jeito neles Antes, mesmo que tenham chance Tá Beleza Primeiro meu tanuki Agora as acomodações Ai, tanuki morreu Olimpiratas podem atacar durante um passeio Se você não botar os pra correr no mesmo dia Seus hóspedes irão embora no meio do passeio Ô, louco, mano Porra, aí é foda Aí é foda Cadê? Queria ver os hóspedes aqui, ó Olha lá, velho Caralho, tem hóspedes mesmo, velho Cadê? Dá pra dar um presentinho? Ah, isso aqui pode ser presentinho Vou te dar um pedaço de azar Olha lá, velho Tão curtindo aí, ó Onde o Namba vai morar, velho Te dar um mosquito Acho que ela não gostou, não Ai, velho Caralho Olha lá, o vendigo gostou Ele quer morar aqui, ó Acho que ele quer morar aqui, velho Vou dar um Um vermelho pra ele Uma barata pra ele comer Acho que ele não gostou, não, gente Alô? É o quê? Cara, só entendi a última parte ali Que a regra manter tudo limpo, ó Estão atacando, estão atacando, velho Toma Mas ainda não foram na acomodação, né? Então tá bom Toma Nossa, mas tem bastante lixo aqui ainda, né? Ah, mostra ali no minimapa Onde eles estão, gente Legal Então tá Caralho Olha aquilo ali, velho Meu Deus O que vai ser o final disso aqui, cara? Bom, gente Mas vamos embora, velho Vamos embora Ai, ai Caralho Carnarion Cheguei meio de paraquedas nesse jogo Do que se trata? Cara, na verdade Isso aqui é um Missão secundária Que é um jogo dentro do jogo, velho É tipo um Animal Crossing Dentro do jogo Mas o jogo em si É tipo um Uma novela gigante Muito doido Inclusive, vou voltar para o jogo agora Vamos embora, gente E aí E no caso A gente vai voltar de Com a Dolphine, né? Meu Deus, velho Ah, convertei Docopratas, velho Eu não vi Podia ter É, enfim Já era Achei que ia ter uma animaçãozinha top, velho Olha você aí E eu finalmente terminei o vídeo Que beleza Valeu mesmo pelo trabalho, Titian Acho que o esforço valeu a pena Quer dar uma olhada? Caralho O vídeo ficou pronto, velho Ai, é Cara, acho que eu vou lá na ilha, mano Rapidinho Ver esse negócio de converter Será que Para ir tem uma paradinha? Nossa, dá para ir assim direto, né? Aí, tem Sabia que tinha uma animação Caralho, velho Nossa, é muito rápido, né? Que bonitinha a Dolphine, velho Mas peraí, Dolphine Tá cansada não, né? Ah, passa o dia, velho Porra, aí é foda, hein, gente? Mas eu queria ver esse negócio aqui, ó Converter, velho Ah Olha só, mano Cara, acho que eu convertei uns 10 mil aqui, né? Caramba, velho Dinheiro Ele não tinha dado 10 mil já para a gente? Olha aí, mano Aqui vão ficar ricos, hein? 10 dólares, velho Ah, não, ele realmente já está com 11 ali, cara Ai, mano Porra, mas olha Difícil, hein? Difícil Podia converter mais, né? Tá, vambora Converte para ienes Como assim? Converte para ienes Não, pera Não Não, ali tem ali o valor Seria ienes, né? 10 dólares, 1.000 ienes 100 dólares Calma aí 10.000 ienes, né? Cara, quero ver o vídeo, velho Quero ver o vídeo Vamos lá Caralho, estou com grana Eu quero também A gente pode ir lá no No aspirador, doido Ops Tô curioso Ah, é No bar Nossa, é verdade, né? O que é? O que é? Cara, é contra o Blitz Japão lá, né? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, o Eiji Cara, nem lembra o nome dele, velho Nossa, nem lembra o nome dele, velho Caraca Tomizawa Tomizawa Tomizawa, você conhecia, né? Você conhecia, se você for atingir, me ajuda a me ajudar? Ah, eu sou o Antony E assim eu conhecia, mas... Como vai fazer? Você conhece a A? Não ouvi nada com ele só Vai tocar a vida dele Obrigado Bom, já serviu para alguma coisa, né? Tô esperando a gente ver o vídeo, mas tô achando que a gente não vai ver nada não Tô ficando triste, né? Tô achando que não vai ter fim Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Como que eu falo para ver o vídeo? Fui enganado, cara Poxa, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente fazer Nossa, cara Pego, pego o item e nunca tenho aqui para fazer nada, velho Como pode um negócio desse? Opa, pera Ah, droga, tinha assunto aqui, ó Você sempre pode visitar a Ilha do Duton Eu meio que tô trabalhando por lá, é bem legal Achei que ela ia falar as coisas que ela faz sempre aqui Descursou até a Ilha do Duton Se você tá ajudando por lá, aposto que é um ótimo lugar Pode crer que eu vou no piscar Olha Quem agora é hóspede da Ilha do Duton Duton Tem que mandar um convite caso a viagem seja um sucesso Olha aí, velho Nossa, mas ela é bem, velho Vai ter que fazer um lugarzinho mais top, né? Que eu acho que ela não vai querer ficar lá no barraco, né, velho Ah, então dá para a gente conseguir Nossa, era que nem uma empresinha, né? Para conseguir gente para trabalhar lá Tinha que sair caçando também, né? Ai, ai, ai Esse jogo é foda, velho Caraca, eu tenho que caprichar lá, né, velho Vamos cantar a musiquinha então, gente Agora eu tenho muito dinheiro Acho que eu vou lá no cara do aspirador lá, velho Hum Hum, qual que eu vou, hein? Acho que eu vou a música do It Cara, foda o Tomizawa não ter música, né? Logo ele, pô É profissa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau apeio Tchau, tchau Thomas That musica legal pra caramba, né? E aí é Eu lembro quando tu chegou no Karao... o quê? Qual que é? Com 30 conto no bolso e uma camisa emprestada do Kiriu É, agora ele tem 11 mil, velho Ai, ai Que música é essa? Bacadarou? É a nova música, velho Eita Caralho Peguei o número 1 Do rank do Havaí, velho Nossa, é a primeira vez que eu faço isso E eu nem tava Tava só indo de boa, tá ligado Pô, você quer conhecer? Não ouviu ainda? Olha lá, o cara ficou feliz Eu ia ter que falar com o Tomizawa, né? Aqui, mano Mostrar aqui Tem outra música nova também Do It, né? Essa aqui Tem a Bacadarou agora Agora tá convicto Olha, só ficou em primeiro Em alguma coisa Achei que eu tava em primeiro do seu coração Ok Porra, como assim? Vai! Vai! Fui! Bacadaro Kona Orego Ai-suru Nante Ima-mo Ais-a! Nodo-moto-i-nokoru I love you Mu-na-sii Yol-ni Yol-ni Tei-jaku-de-hito-ri-no-mu-sa-ke-wa Yol-ni Orego 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 Fold Estrela these Flowers Essa aqui é a mais difícil. Sem qualquer mulher cantando, o Ichiban faz questão de estragar, né? Não dá não, velho, pelo amor de Deus. Ai, 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 meu Deus do céu, mano. Muito bom, muito bom. Esse hit é foda, mano. Fica estragando a música. Que nem da Eri-chan lá, velho. Caralho, velho. Demônio. Nossa. Vamos conversar aqui com o Tomizawa, vai. Já estamos aqui mesmo? Será que ele libera um golpe NERF? Mais potente? Oi, Ichiban. É um pouco, hein? Eu vou me perguntar. De acordo? Oh, eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer, velho. Lembrou. Ainda vou machar ela, velho. Ainda vou machar ela, velho. Não é um alívio, só tem um jeito de ter certeza. É, ótimo notícia. Não é não? 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 Eee... Háわi no bicho temまりを見かけたって奴がいてさ To eraその辺に住んでる見てだ 透明に見た限り者元気そうにしてたらしい それで これからどうすんだ 富は マリーが立ち直ったのは何年も時間が経って俺とのことをすっかり忘れられたからかも だとすると 俺が会いに行ったら迷惑じゃねーのかな いや そんなことねーだろ おまけに俺はむしょでてからやまいのもとでろくでもねーことばっかやってたんだぜ どのつらさげてマリーにあいに行きゃいい それにあいつにはもう新しい彼氏がいたり かてをもったりしてるかもしれないんだ んー えさぽしゅいだり こんなこと相談されても困るよな でも俺はどうしたらいい おめえが近づいてったら マリーさんの迷惑になるかもしれないってことだよな あ それでなおってるんだ 悪いな お前だってたとこんでるのにこんな話 だからよ 思ったことをスパッと言ってくれ 客観的に見てどうよ 俺は マリーにあいに行ったりしてもいいのか んー たぶんでもありすばらくない finding そうだよ そうだよ だから大事なのは 10年20年たって E aí 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 E aí